Música Invadidos pela nostalgia, realizámos uma emissão que nos transporta por vários lugares, recordando alguns momentos passados durante a temporada de 2013-2014. São várias histórias que vão construindo novas memórias. Música Ora, isto não são duas fêmeas, são dois tesouros e arranja-me a parte a se anoitecer o seu tesoureiro. Nós somos os atores e ralheiros do Teatro Sem Cortes. Nós vamos ocupar a sala da Casa da Esquima durante uma hora e o vosso tempo com vozes que vão vir. Sou mãe dos meus filhos. Peço desculpa e acho que é aquilo que está a faltar neste país e acho que as pessoas têm que dar voz. Têm voz ainda, temos voz. Fotógrafo sem paciência, capaz de estar três horas numa estrada à espera que passe um carro de bois ou um rebanho, não é aconselhável a fotografia. Mude, mude, mude. Vá para outra disciplina que a fotografia não serve. A fotografia não é, de facto, para toda a gente. Comédia pode parecer fácil de fazer, mas fazer rir os outros não é nada fácil, não é? Não perca! Quarta-feira à noite na RTP2. Tchau!